A cidade de Sydney, uma das maiores da Austrália, amanheceu coberta por uma fumaça branca por causa dos incêndios que atingem o país. Os moradores receberam alerta das autoridades para ficarem em casa logo cedo. Muitos sentiram os olhos arderem e tiveram dificuldades de respirar. Logo nas primeiras horas da manhã, o horizonte mal podia ser visto. Prédios e cartões postais como Harbor Bridge e a Sydney Opera House ficaram encobertos. Quatro pessoas morreram nos incêndios que atingem o país desde o mês passado. 48 focos de incêndio ainda queimam no estado de Nova Gales do Sul, onde está localizado o município de Sydney. 1.400 bombeiros lutam para tentar controlar o fogo. Quase 600 casas foram destruídas.